Olá pessoal, vamos dar continuação à disciplina de Micrologia do Solo, CBF 195. E hoje nós continuamos com a parte da Ecologia do Solo, tratando especificamente sobre a parte de interações entre micro-organismos do solo. Meu nome é Nilton Moreno Sanches, eu sou professor da UFV Campus Florestal. Muito bem, boa parte das interações entre micro-organismos do solo vão ocorrer no ambiente risosférico, que como nós já observamos anteriormente, é aquele ambiente que está na periferia da raiz ou dos pelos das raízes. E é um ambiente bastante rico, onde tem uma produção de nutrientes por parte da raiz, e consequentemente forma-se um micro-habitat adequado para o desenvolvimento de bactérias de diferentes tipos. Então nós temos uma comunidade bastante rica, conforme a gente pode observar, inclusive aqui nessa micro-grafia eletrônica. Bem, cada micro-habitat, em um tempo ou em outro, ele vai conter diferentes tipos de células. E essas espécies de células, nesses micro-organismos, eles podem interagir de várias formas, sejam elas de forma positiva ou de forma negativa. Dentro desse ambiente isosférico, a ausência de interação, ou seja, o neutralismo, provavelmente é extremamente raro no solo. E ele só vai existir quando a densidade populacional da espécie, ela vai ser tão baixa, que qualquer efeito deletério que possa ocorrer lá no crescimento, ele vai ser tamponado pelo próprio ambiente. Ou no caso de espécies que tenham algum requerimento nutricional muito específico, ou ainda quando as espécies têm requerimentos nutricionais bastante dissimilares. Um outro tipo de interação é a simbiose. E ela pode tanto ter um aspecto positivo, quanto também um aspecto negativo. Ou ela pode apresentar os dois em diferentes fases. Bem, mas o que é uma simbiose? Ela pode ser definida como uma associação permanente ou uma associação prolongada entre organismos dissimilares. Ela vai ser caracterizada por um contato físico, pela troca de metabólicos, pela troca de nutrientes, pela integração marfológica, integração fisiológica e pela própria regulação funcional que vai existir entre as espécies que estão interagindo num ambiente simbiótico. Uma simbiose pode começar originalmente como um sistema de parasitismo. E conforme o passar do tempo, conforme a evolução, ela pode mudar, pode alterar para um sistema de mutualismo. E o inverso também pode estar ocorrendo. De forma geral, nós temos interações positivas que permitem que organismos de tipos diferentes, dos mais diferentes tipos, possam sobreviver em locais onde nenhum dos outros dois tipos poderia sobreviver. Ou ainda, a gente pode permitir que os dois tipos se complementem, utilizando o recurso de uma forma muito mais apropriada. Nos dois casos, a gente tem vantagem seletiva dos dois organismos com interações positivas. Já as interações negativas, elas podem tanto ser consideradas do ponto de vista do indivíduo, mas em termos de população ou em termos do próprio ecossistema, elas podem acabar sendo benéficas. Então, ela pode ser negativa para o indivíduo, mas pode ser benéfica para o ecossistema ou para a comunidade. Por que isso? Porque, de forma geral, essas interações negativas, elas acabam evitando explosões populacionais. E elas atuam no processo de seleção natural. Forçando, dessa forma, a geração de novas adaptações. Muito bem. Então, as relações entre organismos, eles influenciam vários processos no solo. Processos como, por exemplo, a mineralização da matéria orgânica, degradação de xenobióticos, controle biológico de fracas, de doenças, ciclagem de inoculente, formação de húmus, o próprio equilíbrio biológico, a degradação de substâncias complexas, os xenobióticos, por exemplo, ou substâncias recostantes, ela envolve um consórcio de várias espécies, que são responsáveis por diferentes etapas desse processo de degradação. Muito bem. Então, vamos ver um pouquinho sobre como que ocorrem essas interações e os tipos de interações existentes. Então, vamos separar aqui interações positivas e interações negativas. E aí, nessa tabela, nós temos a seguinte situação. Então, vamos imaginar espécie A e espécie B em uma situação quando elas não estão interagindo e espécie A e espécie B em uma situação onde existe interação entre as espécies. E aí, em cada uma dessas interações, como que vai ser o ganho, um pouco de juízo para cada uma delas. Então, começando aqui a partir do comensalismo. Então, o que é o comensalismo? Nesse tipo de interação, a espécie B não é afetada, seja ela interagindo ou não interagindo com a espécie A. Então, a gente observa aqui, a espécie B é um zero aqui, que significa que ela não vai ser afetada quando não interage e ela não vai ser afetada quando interage também. Entretanto, a espécie A, quando não interage, ela pode ser prejudicada. E agora, quando ela interage, ela vai ser beneficiada. Quando que isso ocorre? Em que situação? Pode ocorrer, por exemplo, no caso da espécie A, ela necessita de um substrato sintetizado pela espécie B. Então, na presença da espécie B, ela produz uma substância que vai auxiliar a espécie A. Se a espécie B não está presente, se a espécie B não está interagindo, então a espécie A acaba sendo prejudicada. Uma outra situação pode ser da espécie B eliminar alguma substância que seja tóxica para a espécie A. Então, caso a espécie B não esteja presente, a espécie A acaba sendo prejudicada pela toxicidade do ambiente. Se a espécie B está presente, ela elimina aquela substância e aí a espécie A consegue se reproduzir, dominar aquele ambiente. Ok? Muito bem. Um outro tipo de interação onde nós temos um aspecto positivo é o que nós chamamos de protocooperação. Nessa situação, nós temos o benefício mútuo existente entre elas, mas não existe uma obrigatoriedade. Então, isso que difere em relação ao comercialismo. No comercialismo, a espécie A tem uma obrigatoriedade de interação. Se ela não interage, ela é negativa. Na protocooperação, isso não ocorre. Então, se as duas espécies não estão interagindo, não existe nenhum malefício para elas, a ausência de interação. Agora, quando elas interagem, você tem um ganho a mais. Então, você passa a ter uma situação positiva. Um exemplo típico disso é uma espécie de azotrófica. Então, uma espécie de azotrófica que tem a capacidade de fixar nitrogênio, ela vai enriquecer o hábitat onde ela está presente com nitrogênio. E esse enriquecimento, ele acaba auxiliando o desenvolvimento da outra espécie que está interagindo com ele. Por sua vez, a espécie que está fixando o nitrogênio, ela pode se favorecer da outra espécie, como, por exemplo, na utilização de uma fonte de carbono que essa outra espécie possa produzir. Uma outra forma de interação positiva existente é o que nós chamamos de mutualismo. Então, o que é o mutualismo? É uma interação obrigatória que vai trazer benefícios para ambos os parceiros. Então, nesse caso aqui, diferente da protocopulação, a protocopulação não é obrigatória. No mutualismo, ela é obrigatória. Ou seja, se eles interagem, os dois levam vantagem. Se eles não interagem, os dois são prejudicados. Um exemplo típico disso é o caso dos líquens. Então, no caso dos líquens, eu tenho uma senobactéria, eu tenho um fungo. Se eles não estão associados, os dois não conseguem dominar aquele ambiente. Os dois estão prejudicados. Agora, eles só conseguem dominar o ambiente caso exista uma interação entre eles. Então, o mutualismo entre as duas espécies, entre espécie A e espécie B, ele tem uma série de vantagens ecológicas. Como, por exemplo, fonte de nutrientes, ela se torna muito mais estável. Proteção contra predadores, contra parasitas. A questão de resistência a estresse ambientais. A sintrofia metabólica é um exemplo típico de cooperação no tipo mutualística. Nesse tipo de situação, a gente tem que duas espécies se beneficiam de um co-metabolismo. Então, vou pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma espécie que realiza a fermentação de etanol. Então, aqui eu tenho a molécula de etanol. A molécula de etanol mais água, ela leva à produção de hidrogênio e de acetato. E libera das póstum de hidrogênio também. Então, eu tenho uma espécie que faz isso daqui. E aí eu tenho as espécies metanogênicas, que levam à produção de metano. Para a espécie metanogênica poder realizar o seu metabolismo, ela precisa do que? Precisa de hidrogênio. Então, esse hidrogênio junto com o gás carbônico, junto com o CO2, leva à produção de metano. Olha só. Mas eu tenho aqui que esse hidrogênio, ele é utilizado aqui. Então, eu tenho uma cooperação entre essas duas espécies. Então, vamos acoplar as glaciações. Então, eu tenho o etanol mais o gás carbônico. Então, o etanol mais o gás carbônico leva à produção de metano e mais acetato. Como que ocorre essa cooperação? Eu tenho que a bactéria, que o organismo fermentador de etanol, ele produz de etanol em acetato. Mas, para isso, ele libera hidrogênio, que é utilizado pelo organismo metanogênico, onde ele vai reduzir o CO2, levando à produção de metano. Então, existe uma transferência sintrófica. Então, existe uma sintrofia do hidrogênio. Então, essa sintrofia, ela é uma relação mutualística. Então, isso é muito comum no solo. Muito bem. E nós temos também as interações negativas. Então, como exemplo de interação negativa, é a competição. No caso da competição, é um fenômeno extremamente importante no solo. E, de forma geral, ele se refere à luta da utilização de um determinado tipo de recurso, que vai ser necessário para a sobrevivência. Quando você tem a competição, então, usualmente você tem a inibição mútua das espécies que estão interagindo. Então, é o que nós temos aqui. Então, quando elas não interagem, elas não possuem nenhum aspecto negativo nem positivo. Mas, quando ocorre uma interação entre elas, as duas são afetadas. Então, em toda situação de competição, independente de quem vai ganhar essa competição, as duas espécies acabam sendo afetadas. Ok? Bem, no solo, as espécies A e B, elas vão competir de várias formas. Então, elas podem competir, por exemplo, por substato de carbono, fatores de crescimento, competição por fatores de crescimento, competição por nutrientes, competição por água, a própria competição pelo espaço, competição pela atmosfera gasosa, no caso, oxigênio. E a capacidade genotípica e as taxas de resposta fenotípicas, ou seja, a capacidade fenotípica da bactéria, como, por exemplo, o crescimento mais rápido, emzimas gastrocelulares, produção de espólios, com uma germinação bastante rápida, são principais características de organismos que afetam a sua capacidade de competir eficientemente. Então, os organismos lançam mão de uma série de artifícios que permite que eles ganhem a competição com outros organismos. Ah, poxa, mas se ele ganha a competição, por que ele é afetado de forma negativa? Porque ele tem que desviar energia para a produção dessas situações. Caso ele não interaja, ele não precisa disso. Então, ele pode utilizar energia para outras formas metabólicas. Ok? Muito bem. Um outro tipo de interação negativa é o amensalismo. No caso do amensalismo, uma das espécies ganha a luta pela sobrevivência, pela sua habilidade de excretar produtos que afetam o desenvolvimento da outra espécie. Ok? Isso vai ocorrer através de um efeito direto. Normalmente, essas substâncias que eles liberam, elas já liberariam em qualquer situação. Por isso que ele não é uma competição. Então, por isso que aqui seria neutro para ele. Para uma das espécies. Então, é diferente da competição. Então, ele já produz aquilo normalmente. Existem vários tipos de exemplos de inibidores que podem reagir diretamente ou, muitas vezes, indiretamente. Por exemplo, amônias, nitratos, nitritos, sulfato, ácidos sulfídricos, peróxido de hidrogênio, monóxido de carbono, gás carbônico, ácidos fórmicos, na verdade, diferentes tipos de ácido. Ácido acético, ácido lático, ácido tropiônico. Ou seja, são produtos excretados pelo próprio metabolismo, do micro-organismo, que acabam modificando o ambiente e prejudicando uma espécie que está interagindo. O processo de sucessão ecológica, ele é extremamente afetado por interações do tipo amensalismo. Um tipo de amensalismo existente são a produção de antibióticos. Então, o que são? São substâncias inibidoras em concentração extremamente baixa. Normalmente, quem produz os antibióticos são actinomicetos, que é um tipo de bactéria que ocorre no solo. A quantidade, a população de actinomicetos no solo é extremamente alta. Olha só, aqui eu tenho uma situação onde eu tenho uma bactéria isolada no solo. Então, aqui são estreptomícias, um tipo de actinobactéria. E esse ácido de inibição aqui, essa parte mais clara existente, é devido à produção de uma substância que promove uma antibiose. Ou seja, evita o crescimento de outros micro-organismos. Então, essa parte branca aqui toda é o crescimento de uma bactéria, mas ela não consegue crescer aqui em volta. Então, a gente vê, por exemplo, essa colônia aqui, repara como nós temos um processo, uma distribuição radial aqui de uma substância que inibe o desenvolvimento dessa segunda bactéria. Essa outra colônia já produz isso ou numa concentração maior ou com uma capacidade de eliminação dessa outra bactéria muito maior. Então, você vê que o raio é muito maior. E assim a gente observa para cada uma delas. Olha isso daqui, como que essa colônia leva à inibição dessa bactéria aqui de uma forma bastante acentuada. Só para vocês terem ideia, aqui a gente tem uma série de substâncias antibióticas extraídas de micro-organismos do solo. Então, os micro-organismos que estão no solo são, sem dúvida, a principal fonte de antibióticos que nós utilizamos, inclusive, para o tratamento de doenças humanas ou de doenças de outros animais. Muito bem. Tem um artigo bastante interessante, que é antibióticos no ambiente do solo, de gravação e seu impacto na atividade microbiana e na diversidade microbiana. Um artigo da Frontier. Essa imagem, inclusive, vem dele. Mas eu queria chamar a atenção para essa outra imagem, ou seja, o impacto dos antibióticos no solo. Então, os antibióticos são produzidos pelos próprios micro-organismos que estão no solo. Então, vamos separar aqui em três fases. A ausência de impacto, o impacto em um curto período de tempo ou o impacto em um longo período de tempo. A ausência de impacto, então, não teria impacto sobre a comunidade microbiana e não teria isso. Por quê? Por causa de uma resistência que essa comunidade já teria. Mas nos interessa mais esses outros dois aqui. Então, um impacto em um curto tempo. Como que isso vai afetar a comunidade microbiana? Então, nós temos que a comunidade microbiana, como nós já vimos nas aulas anteriores, elas promovem uma resiliência no solo. E essa resiliência, conforme nós vimos, através daquela teoria da panarquia, podemos ter que a resiliência pode retornar o solo para o estado original ou ela pode levar a um novo estado de estabilidade. Então, a presença do antibiótico em curto tempo, ela pode levar a uma mudança na forma de estabilidade daquele solo. E por um longo período de tempo, o que nós temos? Tipos de resposta. Então, olha só. Primeira situação. Nós temos uma alteração na abundância e na atividade microbiana do solo. Então, nós podemos alterar o tamanho da população, a quantidade de biomassa microbiana, a respiração do solo, os processos de niprificação, processos de deniprificação, nós ainda vamos estudar isso no ciclo do nitrogênio, turno verde-ferro, atividade de enzimas do solo, produção de biofilme e também pode atuar sobre o quórum sense. O que é quórum sense? É aquela resposta que a população de micro-organismos apresenta quando você atinge um determinado quórum, quando você atinge uma determinada quantidade de indivíduos, de organismos. Nós podemos ter uma resposta também, o impacto desse antibiótico para a comunidade microbiana, pensando na estrutura da comunidade. Então, algumas espécies são mais tolerantes, você pode selecionar algumas espécies mais tolerantes. Outra coisa, a taxa de bactérias grã-positivas e grã-negativas, a relação entre bactérias grã-positivas e grã-negativas pode se alterar. Por quê? Por causa que eu posso ter antibióticos que apresentam uma determinada ação sobre bactérias grã-positivas e outros que apresentam uma ação sobre bactérias grã-negativas. E, da mesma forma, a relação, a taxa entre bactérias e fungos também pode se alterar. Posso ter uma outra resposta também, na comunidade microbiana, em relação à diversidade genética. A presença do antibiótico pode levar a alterações na expressão gênica, na sinalização entre células, na taxa de mutação. Então, quantidades abaixo das doses letais, quantidade de antibiótico abaixo da dose letal, pode alterar o processo de correção de erros do DNA, aumentando, assim, a taxa de mutação. Outra coisa, a transferência horizontal de gene, que é um fenômeno extremamente importante, por causa que aumenta muito a diversidade genética. A mudança nos genótipos, nas frequências de genótipo, e, além disso, a emergência, o surgimento de novos genótipos no solo. Então, o impacto do antibiótico é extremamente alto no solo. Ok? Muito bem. Um outro tipo de interação existente é a interação parasítica, quando nós temos o parasitismo. No caso do parasitismo, nós vamos ter que nessa interação a espécie B, ela é prejudicada na ausência da interação e ela se torna beneficiada quando ocorre a interação em relação à espécie A. O caso mais típico da gente ter um parasitismo é quando A se torna a fonte de alimentação para B. Ok? Para que isso continue ocorrendo, no entanto, B deve manter A viva. Fungos geralmente são parasitas de outros fungos ou de outros organismos do solo. Bactérias como o B. Delovibrio, por exemplo, elas também podem parasitar outras bactérias. Um exemplo bastante interessante de parasitismo é um que a gente encontra em relação ao fungo tricoderma e é uma relação de parasitismo que tem uma influência benéfica para o ecossistema. Então, se a gente pensar em termos de produção vegetal, a utilização de tricoderma associado a plantas, ele tem uma interação que acaba auxiliando o desenvolvimento da planta. Por que ele ocorre isso? Então, vamos pegar uma plantazinha qualquer aqui, pegar o ambiente isosférico e nesse ambiente isosférico vamos colocar duas situações. Então, a gente tem o tricoderma, tricoderma fungo, ok? E um outro patógeno. O que esse tricoderma faz? Ele parasita esse patógeno. Então, ele parasitando esse patógeno, ele impede a atividade do patógeno sobre a planta. Então, ele acaba preservando a planta. Então, ele pode, inclusive, ser utilizado no controle microbiano de pragas. Durante essa interação do tricoderma com o patógeno, eu tenho a liberação de celulares, eu tenho a liberação de quitinases, eu tenho a liberação de lipases. E o que isso daqui vai atuar? Nós vamos ter alterações morfológicas, alterações bioquínicas, mudanças morfológicas e bioquínicas, que acabam levando à ativação do sistema de resistência adquirido da planta, o chamado sistema SARS. Então, essa interação aqui leva à produção de substâncias que induz o sistema de resistência da planta. Então, eu tenho três organismos, na verdade, que estão interagindo. Mas, nós estamos chamando a atenção para o aspecto de parasitismo é a questão do tricoderma parasitando o patógeno. Além disso, já que nós estamos falando de tricoderma, vamos pegar essa interação entre a planta também. O simples fato do tricoderma está associado com a planta e essa associação pode ser tanto de uma natureza endofítica quanto na risosfera. isso aqui eu levo a liberação de uma série de substâncias como, por exemplo, a rácea do acético em dol, a liberação de fosfatases também e isso atua na promoção do crescimento da planta. Então, eu tenho que a ação do tricoderma como parasita de patógenos favorece bastante o desenvolvimento da planta. Um exemplo aqui, nós podemos observar diferentes tipos de planta inoculadas com tricoderma ou não inoculadas. Então, em todas as situações nós temos na esquerda sempre uma situação onde não está inoculada e na direita onde ela foi inoculada com tricoderma. E a gente pode observar sempre que quando existe a inoculação o padrão de desenvolvimento da planta ela sempre será maior. O tricoderma ele apresenta uma capacidade de colonização de plantas extremamente alta. Evidente que existem algumas restrições no sentido de determinadas espécies de tricoderma que se associam que interagem com outras espécies de plantas. É ainda um assunto bastante importante a ser investigado principalmente aqui no Brasil dada a diversidade de fungos que nós temos extremamente alta e ainda muito pouco conhecida. Então, é uma área de pesquisa muito interessante muito importante. Bem, a última relação de interação microbiana é uma relação de predação. Nesse caso aqui, quando nós temos uma predação ela é sem dúvida a mais dramática interação entre os organismos. Por que isso? Porque uma espécie é a própria fonte de alimento do outro organismo. Onde que nós temos predação? Plutas o árvores, nematóides, mixobacterias, microartrópodes eles podem eles predam outros organismos. Então, eles predam organismos como bactéria, fólios, micélios de fungo e inclusive outros nematóides. Ok? Um exemplo típico de predação que nós temos bastante conhecido é a predação de Chantomonas campeste é uma bactéria aqui nós temos Chantomonas campeste é uma bactéria responsável pela doença negra pela podridão negra de plantas e Chantomonas campeste ela pode ser predada por protozoários. Ok? Às vezes predação e parasitismo podem se confundir mas a predação ela tem efeitos negativos sobre os indivíduos mas exerce uma pressão seletiva benéfica sobre a população. Então, ela pode se tornar mais ativa ou versáteis para escapar dessa interação. Aqui então retornando nós temos uma situação de trabalho bastante antigo de lá de 74 mas um trabalho extremamente importante foi um dos primeiros que mostrou o declínio de Chantomonas campestres quando eu tenho a inoculação de um protozoário. Então, olha só quando eu inoculo o protozoário Chantomonas caem bastante. Ok? Muito bem, pessoal. Então, as interações que nós tínhamos para observar dentro do ambiente solo são essas. Não deixem de estudar o capítulo 3 dos dois livros textos. Então, os dois livros vão abordar esse assunto. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.